Quer começar a pedalar, entrar para o mundo da bicicleta, qual que é o melhor tipo de bike? Eu vou falar sobre tipos de bike e a minha opinião aqui, mais ou menos um direcionamento para quem quer mudar de vida, começar numa vida ativa, incluir mais um esporte ou incluir esporte na sua vida. Se não é inscrito no meu canal ainda, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para cada vez que entrar vídeo de bike novo aqui, vocês ficarem sabendo. Eu sou João Paulo, ciclista e bikefeater e quero dividir isso com vocês, que eu acho que é um direcionamento muito legal para quem quer começar a andar. Três tipos de bike basicamente que existem, que são as road bikes, que a gente chama de speed, aquela que tem o pneu fininho, o guidão com o drop, que tu consegue ter mais velocidade, é uma bike mais para asfalto. Depois tem as bikes mountain bike, que são as bikes que nem essa bike aqui atrás, os pneus são largos, o guidão é mais largo, de uma forma mais convencional é esse guidão, e tem uma bike que eles chamam de um intermediário, que são as bikes gravel, que é uma bike que é tipo uma speed com um pneu mais largo, ou seja, ela não é um intermediário entre as duas, na verdade ela é uma bike diferente, para um tipo de pedal diferente, que ela vai mesclar asfalto e estrada de chão também, estradas de cascalho, ou até asfaltos piores. Cada uma dessas bikes vai ter um jeito diferente de pilotar, e também depende da experiência de cada um, de quem está começando ou recomeçando. Por exemplo, tem gente que nunca pedalou durante a infância, não sabe andar de bicicleta, aprendeu andar de bicicleta perto dos 30 anos, ou 20 e poucos anos, ou 30 e poucos anos, e aí vai começar numa bike. Tem gente que tem aquela experiência bem curtinha, aprendeu andar de bicicleta, que nem a gente fala, aprender de andar de bicicleta a gente nunca esquece. A pessoa sabe, ela pode subir na bicicleta e sair pedalando, mas ela sabe só o suficiente para pedalar normalmente, não para lidar com adversidades de subidas, descidas, pedras, cascalhos, enfim, buracos na rua, posição em cima da bike, ou seja, ela não é, ela sabe andar, mas simplesmente andar de uma forma simples, não sabe andar em locais que exigem mais técnica para a pessoa acabar não caindo e se machucando. Então, e tem gente que andou muito de bike, ficou parado, ficou em outro esporte e agora está voltando. Então depende tudo da qualidade, depende tudo da habilidade que tu tem em cima da bicicleta. Então se tu está começando do zero ou se tu está recomeçando com uma memória antiga da infância de estar andando de bicicleta. Primeiro, eu acho que é muito importante a segurança e as condições que a bike vai te dar de pedalar em locais diferentes e também a aderência dos pneus e o que ela vai poder te ensinar na questão de pilotagem. Por que? Eu acho que a mountain bike tem muito disso. Primeiro, vamos ver os pontos positivos da mountain bike para quem está começando. Tu consegue ter a versatilidade de andar em estradas de cascalho e estradas com trilhas também, trilhas leves ou pesadas, depende da habilidade que tu tem. E pode andar no asfalto também, pode andar na cidade. Inclusive tem asfaltos que são horríveis, cheios de remendos, com tampa de bueiro, com aqueles ferrinhos assim, que pode entrar um pneu fino e trancar. Enfim, tem muita coisa em estradas de asfalto que são bem ruins, o qual a mountain bike consegue te ajudar bastante. Então os pontos positivos começam pelos pneus da mountain bike. Eles são mais largos, vai ser uma bike mais fácil de tu conseguir lidar com ela, para tu começar ou recomeçar a pedalar. Outra coisa é o posicionamento. O guidão vem mais recuado do que o guidão da speed que tem, ou da road bike, falando mais formal, que tem os STIs, que são as partes que tu encaixa a mão na frente ali, que faz comandos de freio e marcha, eles são mais adiantados. Ou seja, a flexão de tronco, tu senta aqui na bike e a flexão de tronco é maior numa bike de estrada, de pneu fino, porque tu fica mais projetado para frente. Então ela é uma bike menos confortável. Tu vai alongar mais a lombar, vai pressionar um pouco mais o diafragma, vai ter que ter uma estabilidade muscular melhor, vai estar mais projetado para a velocidade. E ao contrário da mountain bike, tu tem o tronco sentado aqui, menos flexionado, numa posição mais confortável, menos sobrecarga sobre os ombros também. Isso eu estou considerando uma bike bem ajustada, com um bike fit bem feito. Então os pneus é a segurança, tu anda em terrenos diferentes e tu tem uma posição mais sentada e menos projetada. Isso te dá mais conforto e também mais domínio, é mais fácil dominar essa bike. E tu não precisa fazer tanto a leitura de terreno. Por exemplo, a road bike, que tem os pneus finos, ela é uma bike projetada para velocidade. Ao invés de tu usar 20 e poucas libras num pneu desses largo aqui, tu vai usar naquele pneu fininho, 90 libras ou 100 ou 110 libras, e tu tem que fazer sempre a leitura do chão. Isso não é para assustar ninguém. Então, você diz, ah, eu vou desistir de andar de road bike. Ou então tem gente que diz, ah, eu quero começar na road bike direto. Tudo bem, pode começar também. Mas é bom saber dessas coisas antes. Não é para meter medo de ninguém, nem para fazer ninguém desistir. As pessoas andam aí para cima e para baixo a vida inteira e não sofrem acidentes. Então, assim, andar de bike é seguro. Na medida que a gente tem um trânsito, que as pessoas respeitam o ciclista, e que a gente tem uma prudência e uma atenção, a gente consegue andar muito bem e não abusa na questão de velocidades e curvas. A gente tem uma janela de segurança muito grande na road bike também. Mas a pessoa que tem um instinto muito de iniciante, que não conhece, vai pegar a road bike, ela tem que fazer a leitura do chão, porque uma pedra pequena pode bater naquele pneu fino e pode te derrubar. Um buraco pode te derrubar. Uma grelha também, uma tampa de bueiro mal encaixada também. Ou simplesmente a falta de atenção, andar olhando muito para os lados. Eu já ouvi casos de pessoas que só escorrem a mão em cima e não pegam firme no guidão de uma road bike e não sabem que quando ela pegar algum degrau, alguma imperfeição no asfalto, ela vai dar aquele soco e pode escapar a mão e pode acabar derrubando. Então, ela é uma bike mais difícil. E quem não teve a experiência de pedalar, não vai ter a oportunidade de aprender algumas manobras em cima da road bike. Eu acho que o ideal sempre é começar numa mountain bike, que tem essa questão do pneu e da segurança e de uma ergonomia mais confortável e depois ir para uma road bike. Porque o que acontece? Na mountain bike, muitas vezes tu vai arrastar o pneu traseiro, tu pode até arrastar um pouco o pneu dianteiro e não cair, tu vai sentir a bike reagindo, resvalando em cascalho solto, tu vai pegando a manha de pilotar, vai pegando o movimento do corpo em cima da bike. Então, assim, ela é uma bike mais preparada para te ensinar e não necessariamente tu precisa ir para trilhas super radicais. Tu pode usar para pedalar no calçadão, na ciclovia, na cidade, em qualquer parte. Tu pode andar só no asfalto, se quiser, com a mountain bike também. É só usar pneus com cravos menores, deixar eles mais cheios, que vai ser uma bike excelente para a tua atividade física. Tu vai conseguir andar super bem e vai entender sobre subir um cordão, descer sobre a pilotagem já a road bike, ela não vai te dar a oportunidade de te ensinar. É uma bike que geralmente, se ela resvalar, tu vai cair. Às vezes a bike resvala a roda traseira e depois ela pega o grip de novo. Quando ela pega o grip de novo, ela dá um trancaço, acaba derrubando o cara. Então, assim, a gente sabe pilotar melhor uma road bike porque tem toda a base de mountain bike antes. E isso é muito legal que a gente consegue ter essa noção que se tu pega um cara que só anda na road bike e larga ele no mountain bike, ele não consegue fazer nada, porque ele não tem a manha de puxar a roda, dianteira, traseira, sentir a bike resvalar. Então, eu acho que a mountain bike é uma bike incrível para o iniciante. Melhor bike para começar ou para recomeçar, que vai te dar mais segurança e ergonomia, é a mountain bike. Mais diversão também se tu conta com andar em lugares menos movimentados, não quiser ficar sempre andando em estradas com o carro passando do lado. Imagina, né? A gente tem que ter uma certa destreza para pilotar uma road bike se a gente está andando num trânsito pesado, até para não cometer um erro, acabar se atravessando na frente de algum automóvel, alguma coisa assim. E a Gravel, ela é uma bike diferente, ela não é um intermediário entre as duas. Ela é uma bike feita para o cascário ou para o asfalto. Então, tu pode fazer os dois usos dela. Ou ela vai andar onde a road bike anda. Eu olhei aqui para o lado que a minha road bike está aqui. Até vou mostrar ela para vocês. Só para não acabar mostrando a mountain bike com os pneus largos aqui, a road bike é essa aqui para mostrar para vocês. O guidão é um pouco diferente, tu anda mais projetado, o pneu é fininho. Ela é uma bike bem dura, quando ela bate no chão, ou seja, ela vai ser uma bike mais rígida, mais dura. Tu vai andar, ela vai trepidar mais, ela vai transmitir mais a trepidação para o corpo do que uma mountain bike que tu consegue regular simplesmente no pneu e também na suspensão dianteira, se tiver, porque vai ser uma bike muito mais confortável, mais segura também. E a Gravel é uma bike mais ou menos assim, com uma geometria um pouco diferente, tá? E com a abertura maior para usar pneus mais largos. Ela é muito versátil. Tu pode usar a Gravel no asfalto com mais segurança e menos velocidade do que uma road bike. Ou se tu for andar no cascário, aí ela é uma bike mais difícil de guiar do que uma mountain bike. Então, por isso que eu sempre digo que a bike Gravel não é o intermediário entre as duas. Ela é uma bike diferente, que ela pode ser mais segura do que uma road bike no asfalto, pelos pneus serem mais largos e a geometria geralmente com uma frente mais alta, com uma espiga maior aqui e com o ângulo de abertura aqui do lugar. Não quero falar muito em termos técnicos, mas, enfim, uma bike mais estável e menos racing, menos responsiva para a velocidade, mas mais estável, mais confortável, para trabalhar com o tronco menos flexionado. E ela é uma bike que vai, até pretendo completar a minha grade, ter uma Gravel ainda, porque eu gosto muito de bicicleta, então eu gosto muito de todas. Então ela pode ser uma bike super de boa para andar onde a road bike anda com o pneu mais largo, ou ela pode ser uma bike extremamente radical, se tu for querer colocá-la no mesmo terreno onde anda a mountain bike com o pneu largo. Imagina andar com uma bike assim, projetado para frente, apenas com o pneu um pouquinho mais largo. Então depende. A Gravel pode ser super radical no fora de estrada, ou ela pode ser uma bike mais de boa do que uma road bike em função do pneu e da geometria no asfalto. Acho que essas são informações importantes para quem está querendo começar ou recomeçar andar de bike. E estou fazendo esse vídeo porque eu vejo muita gente passando dificuldade. Às vezes começa direto na road bike, e aí quer fazer triatlon e coloca um clipe de guidão aqui, anda super projetado e não tem habilidade nenhuma. Acaba caindo em postos de gasolina, em canaletas de postos de gasolina, acaba resvalando no asfalto molhado, tem uma descida de serra, não consegue andar direito, porque nunca senti uma bike escapando, resvalando, porque essa realmente é uma bike que não trabalha assim. É uma bike que trabalha fixa ali naquele lugar, e no momento que ela começar a perder a aderência, os pneus são muito finos e lisos, e o risco de queda é maior. Então elas nunca sentiram essa pilotagem, não tiveram a condição de aprender, começaram direto na bike de velocidade. E aqui, não, aqui vai te dar mais possibilidades, mais segurança, mais experiências de pilotagem. Por isso que eu recomendo sempre para quem não tem muita habilidade, qual é a melhor bike, para começar, vou finalizar esse vídeo, dizendo que é a mountain bike, é uma bike mais versátil, tu pode andar em todos os terrenos, é uma bike mais popular, tu vai conseguir mais, provavelmente, muitos amigos para andar de mountain bike também, tem pedais em muitas cidades aí durante a semana, em finais de semana, então tu vai conseguir pedalar ou sozinho, ou em grupo, ou fazer a tua própria rota, e também vai te dar mais segurança, versatilidade e ergonomia para andar de uma forma mais confortável, sem aquela pilha de você pensar na média, na velocidade, aqui tu curte mais atividade física, e vai de boa, e se tu quiser também radicalizar depois e buscar média e também andar super rápido, pode também, é só apertar o passo, se posicionar aerodinamicamente em cima, treinar bastante, que tu vai ter uma bike muito legal, eu já cheguei a fazer aqui 200km, deixa eu ver qual foi o tempo, é, foi 200km em 10 horas e alguma coisa, então assim, em 11 horas, dá para fazer muita quilometragem em muitos lugares, dá para fazer pedais super duros, a questão é só de se preparar, por isso que eu sempre recomendo, quem não tem experiência nenhuma, está começando, ou uma experiência pequena, vai na mountain bike, que é a bike mais versátil, depois pensa se quer trocar ou agregar mais uma bike na família, que é uma road bike, e se quiser começar direto na road bike, também é a opção de cada um, mas saber que tem essas questões de segurança que são importantes, exigem mais de pilotagem e de habilidade em cima da bike. Certo galera, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações, estou sempre trocando ideias sobre bike aqui, e esse foi mais um vídeo para ajudar a galera que quer escolher qual a bike ideal para começar, falando do estilo de bike e não de valores, o valor é o que o teu bolso alcançar, enfim, tem mais vídeos aqui sobre componentes, sobre marcas, sobre grupos aqui no canal, e eu convido vocês a se inscreverem para estar sempre por dentro dos assuntos de bike. Certo galera, até o próximo vídeo e um abraço!